informação assimétrica e política pública. Agora vamos ver como é que o governo pode entrar nesta questão das informações assimétricas e como ele pode estabelecer políticas públicas, regras do jogo coletivamente, para fazer com que a sociedade tenha, digamos, mais confiança neste mercado. Nós examinamos dois tipos de informação assimétrica. Então nós vimos lá a questão do risco moral e a questão da seleção adversa. Então se ainda está com dúvida da diferença entre eles, volta aí um pouco essa videoaula e verifica novamente quantas vezes for necessário para que você compreenda a diferença entre os dois. E vimos como as pessoas podem responder ao problema por meio da sinalização ou por meio da seleção. Vamos ver agora o que o estudo da informação assimétrica sugere a respeito do propósito adequado da política pública. Então como é que o governo pode entrar aí nesse problema de mercado. Atenção entre o sucesso de mercado. Então, o que é o sucesso de mercado nesta teoria? O sucesso de mercado, portanto, é quando aquelas teorias que vimos nos capítulos anteriores, elas funcionam sem a intromissão do Estado ou sem nenhum envolvimento ou alteração do funcionamento das suas leis tradicionais, aquelas leis que a gente já viu. Lei da oferta e da demanda, enfim, o quanto a determinação do preço pelo mercado é fundamental, a capacidade do consumidor escolher o seu consumo de maneira a maximizar a sua satisfação e as empresas, as suas escolhas de maximizar os seus lucros e assim por diante. Então, a tensão entre o sucesso de mercado, mas na realidade concreta existe a falha de mercado, é portanto crucial para a microeconomia. Então, é fundamental colocar na balança essa tensão, esse conflito entre o sucesso do mercado e a falha de mercado. Então, a falha de mercado, ela não pode ser maior que o sucesso de mercado, porque aí vai representar o fracasso desse mercado, desse livre mercado. Então, isso aí é fundamental para compreender o funcionamento da microeconomia dos mercados em geral. Então, veja, no capítulo 7, se quiser volte lá na videoaula do capítulo 7, vimos que o equilíbrio de oferta e demanda é eficiente, já que maximiza o excedente total que a sociedade pode obter do mercado. Então, o sucesso do mercado vai depender do sucesso do equilíbrio da oferta e da bandeira, de maneira a manter a eficiência do mercado seria aí a razão ou a explicação para o sucesso deste mercado. Então, é o cumprimento daquelas leis de equilíbrio, a lei de oferta, a lei de demanda, então, tudo isso funcionando de maneira adequada, você maximiza o excedente total da sociedade e você teria uma sociedade com maior quantidade de consumo, portanto, com melhor satisfação. A mão invisível de Adam Smith parecia ter poder supremo. Essa conclusão, portanto, ela foi, então, temperada com o estudo. E aí, veja, olha só a quantidade de falhas de mercado que a gente viu. Então, essa conclusão foi, então, temperada com o estudo das externalidades, você pode dar uma olhada lá no capítulo 10, o estudo dos bens públicos, lá no nosso capítulo 11, da competição imperfeita, os capítulos 15 e 17, então, por exemplo, inclui monopólio e oligopólio e o estudo da pobreza, no capítulo 20. Então, esses exemplos de falhas de mercado demonstram que o governo pode, às vezes, melhorar os resultados de mercado. Então, aquele mercado eficiente, puro, limpo, em que você tem o equilíbrio da força de oferta e de demanda, a lei da oferta do lado das empresas funciona perfeitamente, a demanda do consumidor é excelente, o consumidor sabe o que comprar, sabe como maximizar. Isso aqui é perspectiva teórica. Porque quando nós vamos à realidade concreta, nós vamos ver estes conjuntos de falhas de mercado que, portanto, criam dificuldades ao funcionamento da economia. O estudo da informação assimétrica nos dá uma nova razão para ter cautela com os mercados. Quando algumas pessoas conhecem mais que outras, o mercado pode falhar ao colocar seus recursos em melhor uso. Portanto, o estudo da informação assimétrica é mais outra falha de mercado. Então, externalidade é uma falha, bens públicos é uma falha, competição imperfeita é uma falha, pobreza é uma falha, informação assimétrica é outra falha. As pessoas que têm carros usados de alta qualidade podem ter dificuldade para vendê-los porque os compradores têm medo de ficar com abacaxi, portanto vão querer pagar menos. Pessoas saudáveis podem ter dificuldade para conseguir seguro-saúde de baixo custo porque as seguradoras as colocam na mesma categoria das pessoas que têm problemas de saúde significativos, portanto, porém, ocultos. Embora a informação assimétrica possa exigir a ação do governo, em alguns casos há três fatos que complicam a questão. Primeiro, como vimos, o mercado privado pode, algumas vezes, lidar sozinho com as assimetrias de informação usando uma combinação de sinalização e seleção. Então, a primeira forma de resolver as informações assimétricas, risco moral, seleção adversa, pode ser o fato de que o próprio mercado, no caso do seguro, ele cria mecanismos para sinalizar e selecionar as informações de maneira a diminuir os riscos da assimetria. Mas existe a segunda saída, que é o governo. Ele raramente dispõe de mais informações que as partes privadas. Mesmo que a alocação de recursos do mercado não seja a melhor possível, pode ser a segunda melhor. Ou seja, quando há informações assimétricas, os formuladores de políticas públicas, elas podem ter dificuldade para melhorar o resultado reconhecidamente imperfeito do mercado. E terceiro, o próprio governo é uma instituição imperfeita. Um tópico que nós vamos abordar na próxima sessão. Então, embora a informação assimétrica pareça exigir a ação do governo, mas há três coisas que complicam. Então, repetindo, o mercado privado sabe lidar com as informações assimétricas por meio da sinalização e da seleção. O governo raramente tem mais informações que as partes privadas. Portanto, digamos que o governo teria mais dificuldade de selecionar os bons motoristas do que as empresas privadas. E terceiro, o próprio governo é uma instituição perfeita. Então, ele tem dificuldades também de gerenciar essas informações, de operar de maneira adequada este conjunto de dados para justamente minimizar a informação imperfeita. Então, a informação imperfeita é uma assimetria